Sábado chuvoso em Foz do Iguaçu e dá uma olhada no tamanho dessa fila, gente. As pessoas estão recém entrando aqui em uma fila que passa uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove caracóis voltas para conseguir passar a mercadoria pela alfândega, a mercadoria trazida do Paraguai que vai dar entrada no Brasil. Olha a quantidade de bota que você veio trazendo, isso aí desde onde? Desde lá. Desde lá? Já caminhou uns metrinhos aí com isso aí. Temos que fazer assim. E aí é para vender ou é para consumo? Não, não, é um para cada um. É um para cada um. Quantas vezes você já veio aqui para o Paraguai para comprar? Não, mas é... Fazem seis meses que eu vim. Se eu soubesse que estava aqui, me tinha vindo. Por quê? Não, mas é muito. Está muita gente, né? Está cheio. Pode ver que em dois não tem nenhuma cota. Não deu, não deu. Não dá para o Paraguai. E você de onde? Qual cidade? Eu sou do Frederico do Estado. Ah, lá do Rio Grande do Sul. Você vai até lá? De ônibus? De ônibus. Querido, isso aí vai dar uma... Doze horas de viagem, o tiozinho vai com aquilo tudo ali. Olha lá. Valeu, tio. Obrigado aí. O que você trouxe aí? Me conta para mim. Comentor. Um carinha que eu trouxe remoto. Mostra aí para mim. Mostra aí para mim. Abre para mim aí que eu quero ver. Um bonequinho. Olha só. Legal, legal. Isso é tudo presente, velho? Tudo presente. Todo mundo com o mesmo tipo de sacola, é. E cabe mais coisa. O difícil é conseguir transportar tudo isso. São 300 dólares. Parece pouco. Mas quando a mercadoria do Paraguai que é mais barata, dá para encher umas duas ou três dessa aí. Aí eu gosto bastante. Gosto muito. Aqui tem choque elétrico. Pelo amor de Deus. Não, não, não. Choque elétrico? Nossa, não vai dar choque elétrico em mim, né? Pelo amor de Deus. Só uma demonstração. Nossa. Já dói só de ver. Isso aqui é uma paca dupla? Paca dupla. Pode fechar aí. E aí? E pode ver ao mesmo tempo. Nossa senhora. E as pessoas compram esse tipo de coisa? Claro. Isso aqui é legal? Vender legalmente, não é boa? Legal, velho. É, né? É o algema. É de verdade mesmo, né? Espreme de pimenta. Isso aqui é espreme de pimenta? É. Ah, é para segurança, não é? Ah, entendi. Já se encantou pela bolsa, né? Eu gostei da bolsa. O print é essa bolsa? 25. 25? Você é o dono da verdade. Eu? Não. Não, por quê? Não, porque a senhora, porque não está te consentindo a senhora que está comprando. Estou trabalhando. Você está trabalhando. Com certeza. Você está trabalhando também? Sim, eu estou trabalhando. Ah, então está tudo certo. Está dando um seu setor. Pode ficar tranquilo. Livre é vitro. Não, não, é uma reportagem. Sim, mas livre é vitro. Se você quer comprar, se não quer. Se você... É uma reportagem. Se você quer ser homossexual, você é homossexual. Se você quer ser político, você é político. Você é homossexual? Não. Eu estou falando com você. É um livro é vitro. Deixa que ele... Eu estou trabalhando. Quando sai daqui, você leva e pergunta. Não, eu tenho que perguntar onde é conveniente. E se aqui é conveniente, eu estou perguntando aqui. Ou é proibido perguntar? Não é proibido. Mas está contra a senhora. A senhora não quer responder. Eu estou contra a senhora? Não, não. De maneira alguma. Então, quando ela perguntar para você. Está me contra a senhora. Aí você vem e faz o seu trabalho. Aí fica difícil trabalhar. Sim. Você está trabalhando aí. Não põe a mão em mim. Não põe a mão em mim. Não, não, não. Certo? Não põe a mão em mim. Certo? Você está um pouco contra a senhora. Não, peraí. Não põe a mão em mim, mano. Não gosta de põe a mão em mim, não. E pronto, acabou. Você faz o que você quer. Está tranquilo. É você que tem que ficar tranquilo. Ciudad do Leste é um lugar de alta tensão. Tudo por aqui é intenso. As pessoas, o comércio e também o tráfego. Pela Ponte da Amizade, sua saída para o Brasil e para a Argentina, chegam a passar até 20 mil veículos e 15 mil pessoas nos dias de maior movimento. Eu imagino que para fiscalizar toda essa gente, o governo brasileiro certamente deve ter um verdadeiro exército. Hoje, vocês são em quantas pessoas? São os 8, 8, 9, 0. Para controlar o trânsito, de quantas pessoas por dia? 3, 5 mil. Só de pessoas dá umas 5 mil. Mais moto, carro, ônibus. No período da manhã foram mais de 10 horas. Caramba! Ônibus e turistas. Tem vontade, as linhas intercidades. Para tudo isso, 6, 7 oficiais trabalhando, é isso? Como é que funciona? É feio meio aleatório, é isso? De forma aleatório. O pessoal da Receita, com o objetivo deles, colocou os dois do Brace Servidores aí agora. Dá uma olhadinha por dentro do vidro, ali já dá para você ver mais ou menos se tem mercadoria ou não e para. O que você parou exatamente essa vanta? Não, paramos porque está com bastante pessoas, né? Bastante gente. E as vantas costumam, às vezes, trazer coisas juntas, né? Desce do veículo aí, por favor. Mandou descer do veículo agora, pessoal. Acho que vou fazer uma revisãozinha mais aprofundada. Tudo ok com o veículo, chefe? Ok. O estado dele é muito bonito, mas... O estado dele não é... O objetivo, a duração e a duração não é isso. Dá para pegar alguma coisa desse pessoal? Pior que a gente pega muita coisa. Pega muita arma passando escondido, munição escondida. Mas o esconde é onde? Como é que ela esconde uma arma? Vamos falar tudo, né? Que a gente precisa saber. Mas, por exemplo, esconde munição na canela. Enrola com o durex, com a calça e... Droga também faz assim? Droga também no corpo, no carro, no fundo falso. A gente pega muita coisa. Agora, se essa pessoa estiver com droga, ela faça tranquilamente. É impossível pegar tudo. A Tríplice Fronteira é uma das principais rotas de contrabando para o Brasil. Estima-se que cerca de 40% das drogas e armas ilegais que estão no país podem ter entrado por aqui. Mas será que é tão fácil assim? Para comprovar se nossas fronteiras são tão vulneráveis, Taíde vai tentar cruzar do Paraguai para o Brasil com um objeto que nunca passaria em nenhuma alfândega do mundo. O primeiro passo do nosso teste é conseguir o objeto proibido. Tudo bem? Uma barba, não é não? Aí trava tudo. A primeira parte de nossa missão foi um sucesso. Mas como entraremos no país com o objeto proibido? De moto é bem fácil. Eu vou trabalhar para o motoqueiro. Vai empurrar só assim também. Já que me disseram que é mais fácil, é bem melhor passar de moto, Passar de moto, né? Moto táxi. A dica está dada. Agora só falta cruzar a fronteira. Nos vemos do outro lado. Isso aí. É melhor passar de moto, né? Gente, dá uma olhada na quantidade de motos que está passando por aqui. Esse trajeto de passar do Paraguai para o Brasil é muito curto. São menos de 100 metros. Ele começa exatamente nesse ponto. E se você notar, 100 metros depois, as motos já estão passando de volta para o país. Quantas dessas pessoas são paradas? Muito pouco. O contingente de profissionais não é o suficiente. E a gente não faz a menor ideia do que é que essas pessoas estão trazendo para dentro do país. Pô, se eu estivesse cheio de mamba aqui, tinha passado numa boa. Não tem como, né? É, pegar todo mundo realmente fica difícil. Aqui já é o lado brasileiro. Entendi. Suave passar aqui. Pensei que fosse mais duro, né? Pensei que fosse mais difícil. Obrigado. Boa sorte para você também. É complicado. Perigoso. Mas tem maiores problemas. A adrenalina foi o meu problema. Muita adrenalina para passar ali com esse monte de carro. Mas no mais, consegui o objetivo. Tudo sob controle. Olha só. Isso aqui. Como vocês acabaram de ver, nós passamos a fronteira com um objeto proibido. E não fomos parados pela fiscalização. Mas antes que você pense que estamos loucos por trazer uma arma ilegalmente para o país, vamos voltar no tempo, exatamente ao momento em que compramos esse material. A arma é de mentirinha. Mas o fato é que se ao invés de Itaíde fosse um contrabandista, com uma pistola de verdade, provavelmente teria entrado também. O que nosso teste mostrou é que a aduana na Ponte da Amizade tem uma falha óbvia. Há poucos agentes para fiscalizar muitas pessoas. E isso só pode ser resolvido com investimentos. Já foi pego? Já foi preso? Já foi em Estas. Aonde? Em Madrid. Você ia trazer para o Brasil? Brasil. Onde é que estava o Estas? O estômago. A gente embrulha em tripa de porco, bem embalado, lava a tripa de porco, embrulha. Tripa de porco? É. Vumita, zingore. Aí depois, para você colocar para fora, você toma meio copo de óleo. Coloca todas as trouxas para fora, empilhas. E aí você vomita? Aí você espelha-se de novo, abre as coisas e os excessos estão tudo. E aí da Espanha você ia trazer aqui para a América do Sul, para depois atravessar por terra, para o Brasil. Para o Brasil. Você ficou quanto tempo preso lá? Eu fiquei três anos lá e depois terminei transferido para o Brasil, eu fiquei mais quatro anos e vinte e cinco dias na Presidente vs. Law. E mesmo assim, depois que você saiu, você continuou fazendo mais ou menos a mesma coisa? Mais ou menos a mesma coisa, só que hoje em dia não se arrisco tanto com droga. Quando você vai fazer uma travessia muito grande de droga, você sempre deixa um laranja para perder uma droga na frente e ser preso por você. Vocês fazem isso também? É. Quando aparece na televisão, ah, prendeu no céu, uma tonelada, já passou dez. Mas o patrão grande já fez aquilo para o laranja cair. Então eles só prendem em três pequenos. E eu agencio os laranjas para os laranjas cair mesmo. E agora que a gente passou pela fronteira, como é que você se sente nesse momento? O que você pensa? Eu se sinto mais aliviado e a fronteira brasileira, todas as fronteiras brasileiras, é uma mãe. Entra tudo. O Brasil entra tudo. Tudo que você quiser, você consegue colocar para dentro do Brasil. Arma, droga, fuzil, HK. Nossa.